Música Boa tarde pessoal, aqui é Fernando Vieira do blog Trendfall em Bovespa e após mais de 20 dias de afastamento das análises semanais voltamos essa semana com as nossas análises, estamos de volta foi um longo período de afastamento, não tendo sendo feitas essas análises continuamos acompanhando as posições, tanto na carteira virtual do blog como nas posições pessoais essas não demandam muito tempo para serem feitas, coisas de 30 a 40 minutos por semana são suficientes para a tomada de decisão e operações então continuei com minhas operações, mas infelizmente não tinha tempo disponível para realizar as análises em vídeo semanais mas o que interessa é que estamos de volta, vamos continuar com nossas análises e vamos passar imediatamente para elas senhores, o Ibovespa essa semana fechou aos 56.406 pontos uma alta bem significativa de 2,3% um fundo nessa faixa de 52.300 pontos foi firmado agora superamos a máxima das últimas 3 semanas e estamos com a média de 9 períodos virada para cima e a próxima resistência vai se encontrar aí na média de 40 períodos exponenciais que está nos 57.000 pontos outra resistência importante é o Highlock Activator nos 58.853 pontos esses dois patamares são as próximas resistências a serem encontradas o MACD ainda não cruzou, ainda está em viés de baixa mas pelo histograma observamos uma contínua melhora repetimos ainda que o viés mensal, ou seja, a tendência qualificada do índice ainda segue no viés baixista continuamos aí nessa faixa lateral entre os 63.000 pontos e os 52.000 pontos então o índice segue lateralizando no período mais longo mas com viés baixista tanto no semanal dado aqui pelo Highlock e o MACD bem como pelo viés mensal dado pela análise do mesmo ativo, no caso o índice na periodicidade mensal, aqui representada por essa fita vermelha lembrando que a análise do índice não tem o condão de representar modificação nas suas posições abertas seguimos com o nosso plano inicial e vamos passar agora para a análise dos ativos que acompanhamos a TELES, essa semana tem uma queda de 1,3% o nosso ponto de entrada foi aqui a entrada tática atrasada deixa eu até marcar aqui em verde foi o ponto de entrada então nesse ponto foi o ponto de entrada atrasada justamente porque esse Kindle que foi o sinal clássico tinha uma amplitude muito maior do que 5% então esperamos uma correção que foi feita na máxima da semana prévia e também na congestão no retângulo em topo anteriormente rompido então haviam duas possibilidades de entrada a primeira mais acima e a segunda no valor mais até interessante como eu não queria perder essa entrada eu fiz a minha entrada pessoal mais acima então desde o ponto de entrada temos a lucratividade aproximada de 10% o HILO continua em modo compra não temos nada a fazer durante a semana o ativo corrigiu até a média exponencial de 9% onde encontrou suporte voltou fechando 22,40% não temos nada a fazer manter a artéria uma bonita tendência de alta HILO em modo compra tendência qualificada de alta Braskem alta na semana de 1,4% seguimos posicionados no ativo ativo já tem uma rentabilidade aproximada de 22% quem gosta de fazer realizações parciais já diversas vezes oportunizou essas realizações o ativo inclusive já superou essa resistência por esse topo agora está aí fazendo um pullback sobre esse topo anterior rompido que agora funciona como um suporte mas essas resistências estão aí para serem rompidas sem fazer previsões mantemos posição no ativo o HILO está bem distante dos preços agora a gente já pode dizer que o risco o risco teórico é zero já que o HILO que é o stop manual da operação já está bem acima do sinal do nosso ponto de entrada que foi aqui a 13,82% mantemos posição vamos manter Braskem Randon entrada tática atrasada nessa marcação aqui em verde desde o nosso ponto de entrada temos uma lucratividade de 10% novamente a entrada tática atrasada se deu em razão de no momento do sinal clássico que em do semanal tinha uma amplitude maior que 5% então buscamos aqui um possível local de correção que foi inclusive a máxima da semana prévia fizemos a entrada e o ativo voltou seguimos na tendência risco teórico a partir de agora desde esse ponto já foi zero já que o HILO já está bem acima desse ponto de entrada mantemos posição no ativo Lelis Blanc continuamos líquidos de fora desde essa semana desde que saímos o ativo caiu cerca de 18% então bem interessante seguir tendências não só para lucrar com esses movimentos direcionais mas também para nos proteger isso vai nos dar segurança no momento que o mercado virar mesmo ativos com bons fundamentos como o Lelis Blanc tem momentos que reverte e engata a tendência de baixo então nesses momentos é muito mais tranquilo a gente previamente sair antes que a tendência inclusive se confirme no primeiro sinal de fraqueza dado pela violação do HILO a gente sai e fica líquido de fora aguardando a possível entrada novamente por enquanto continuamos líquidos de fora HILO em modo venda o MACD semanal está em viagem alta mas o principal que gostamos de analisar que é a tendência qualificada que é a tendência do mensal de Lelis Blanc que continua em baixo então nada a fazer em Lelis Blanc e continuamos líquidos de fora observem que dois sinais falsos foram evitados que seriam dados trades negativos prejuízo justamente porque o viés mensal era baixista na tendência qualificada de baixa portanto ficamos líquidos de fora em Lelis Blanc HILO outro ativo que aí está demonstrando muita força rompeu esse topo há três semanas e agora faz um candle de indefinição sugerir a possível correção HILO em modo compra média de novo subindo MACD semanal em viés de alta entretanto o viés mensal ainda de baixo a próxima semana que é a última semana do mês definirá o viés da tendência de HGTX por enquanto ficamos líquidos de fora reavaliaremos uma possível entrada em HGX na próxima semana Ezetec outro ativo que rompeu aqui essa congestão esse retângulo em topo vem subindo forte há quatro semanas HILO em modo compra média de novo subindo e MACD também em viés de alta como nós estamos bem cautelosos quanto a entrada nas posições esperamos a tendência qualificar no mensal o que nos dá uma taxa de acerto excelente vamos aguardar a próxima semana para definir a mudança do viés mensal e uma possível entrada caso seja dada uma entrada mensal bem distante da média de nove e do HILO adotaremos a tática de entrada atrasada justamente para não tentar não entrar muito distante da média mas isso só vai ser feito e analisado na próxima semana por enquanto continuamos líquidos e de fora metal leve o metal leve nós saímos há três semanas atrás está no mesmo ponto de nossa saída o HILO continua em modo venda MACD em viés de baixo no último trade foi um trade bastante interessante nos deu aproximadamente uma lucratividade de 29% não temos nada a fazer em metal leve excelente para seguir tendências com ótimos fundamentos mas demonstrou fraqueza já que o HILO foi violado ficamos líquidos de fora magnesita HILO modo compra média de nove subindo entretanto o MACD está em viés de baixo a tendência no mensal também é de baixo representada por essa fita vermelha fizemos vários trades interessantes agora estamos líquidos de fora desde que saímos do ativo o ativo já conta com a perda de 6% não só essa perda é importante temos nos privados dessa perda mas também deixados de ficarmos expostos nesse ativo no momento ruim então ficamos líquidos de fora de magnesita JHSF3 outro que desde que saímos só fez cair queda até o momento de 16% continuamos líquidos de fora ETH3 até o momento 20% de lucratividade nossa entrada foi nesse candle justamente em fevereiro de 2013 momento em que muitos achavam que o mercado estava horrível todos diziam que a principal movimentação a previsão de uma futura movimentação para a maioria dos ativos era de baixo nós não fazemos previsões nós seguimos a movimentação direcional de preços por isso entramos continuamos posicionados nada a fazer risco teórico zero excelente trade em ETH3 mantemos posição a OGXP3 apesar de não fazer parte da nossa carteira de acompanhamento continua fazendo essa análise aqui a pedido continua uma clara tendência de baixa no mensal quanto no semanal o melhor conduto é ficarmos líquidos de fora MYPK3 Hylon em modo venda o melhor conduto é ficar líquido de fora DTEX3 ponto de entrada foi aqui nessa semana já estamos há muito tempo na operação o trade ainda não evoluiu mas já temos 3,85% na posição aberta o Hylon já se aproxima do ponto de entrada mas ainda não temos risco teórico zero observem que se tivéssemos estopes automáticos teríamos estopado a posição nessa semana também nessas duas últimas semanas então como só saímos da posição no fechamento semanal não fomos violinados por essa volatilidade intra-semanal continuamos posicionados em DTEX AMBEV4 ativo que vamos operar aqui em substituição AMBEV3 o HILO continua em modo compra AMBEV9 subindo mas o MECD ainda está de viagem baixa desculpe e a tendência qualificada no mensal é de alta e por enquanto continuamos líquidos e de fora algumas pessoas perdem a análise de eletropaulo continuamos líquidos e de fora a tendência é claramente baixista melhor conduta mais segura é não operar o ativo ficarmos líquidos e de fora Alpa4 o ativo disparou rompeu esse retângulo em topo com um candle que inclusive com 10% de alta essa semana fez uma alta também de 1,5% na próxima semana o viés mensal do ativo vai ser definido se continuar assim na próxima semana não faremos entrada pela entrada clássica teremos que esperar pelo menos uma correção até a média de 9 para ficar uma relação risco-retorno mais interessante por enquanto continuamos líquidos de fora de Alpa4 PIN4 líquidos de fora desde essa semana ativo segue aí lateralizando viés mensal baixista melhor conduta é ficarmos líquidos de fora então pessoal essa foi nossa análise semanal retornando aí após bastante tempo de ausência continuem acompanhando nossas análises no blog Trendfall em Bovespa também não deixe de acompanhar a nossa página no Facebook Trendfall em Bovespa não deixe de curtir nossa página no Facebook Trendfall em Bovespa e receber por aqui também as nossas atualizações também podem se adicionar no nosso grupo de discussões facebook.com grupos Trendfall em Bovespa tá certo pessoal desejamos a todos vocês um excelente final de semana tudo de bom e até mais Tchau 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 Tchau